No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma descoberta que eu fiz enquanto eu preparava a imersão VA Pro. Eu acabei conhecendo um pouco mais sobre esse visitante que eu vou mostrar para vocês agora aqui no canal. Estou na verdadeira que a gente tem um quadril de fatos de 2,300% a ano. Então eu pensei que eu queria criar um plano de business que faz sentido em que este contexto, e eu escolhi os meus produtos para fazer um produto para a sua lista de 20 produtos que você pode conseguir fazer. E os meus produtos eram ótimos porque os meus produtos são incríveis de um respeito, e que é que existem mais mais em um dos fatos de um dos fatos que existem mais em outra categoria, por favor. A música é a número 2, há cerca de 200.000 CDs de música ativos em qualquer momento. Mas no espaço de livro, há mais de 3 milhões de livros diferentes, ativos e em print em qualquer momento, em todos os idiomas. Há mais de 1.5 milhões em inglês. Hoje com você, sobre esse cara que você viu aí no início, o Jeff Bezos. Mas antes de falar dele, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família, da família V.A. Pro. O YouTube anda me dizendo que 50% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos. Então, confere lá a sua assinatura e vê se está tudo ok, beleza? Também quero pedir para você já ir deixando seu like maroto. E lá no final do vídeo, depois que você acabar de assistir, compartilhe para que seus amigos também possam assistir esse vídeo, legal? Também quero te convidar a nos seguir no Instagram, porque é lá que eu converso pessoalmente com você, tiro as suas dúvidas e coloco conteúdo todos os dias, beleza? Bora para o vídeo, então. Esse vídeo de hoje, ele nasceu na minha cabeça quando eu vi esse pequeno vídeo onde o Jeff Bezos falava que tudo começou quando ele estava trabalhando em uma empresa, fazendo uma pesquisa quântica e de repente ele falou, uau, eu preciso fazer algo na internet. Ele selecionou alguns nichos de vendas de produtos e dentro desses nichos que ele selecionou, se não me engano, 20 nichos, os nichos que mais se destacaram, ele foi afunilando, ele foi separando aos pouquinhos até chegar no que mais vendia. E o que mais vendia era livros. E ele falou, por que não começar a Amazon sendo uma biblioteca, uma loja de venda de livros virtual? E hoje vocês estão vendo no grande gigante que a Amazon se tornou e começou vendendo livros. E não sei se vocês perceberam no vídeo também, que ele comenta que seguido dos livros, estava vindo CDs e vinil. Claro, isso muito tempo atrás, a gente ainda escutava músicas nos CDs, depois vieram os MP3, mas hoje vocês estão vendo a febre que virou a música digital, o Spotify, Apple Music, outros vários, e tanto o YouTube Premium também. Temos vários serviços digitais de música e cada dia mais crescendo. Mas o bom e velho livro ainda está em alta. Por incrível que pareça, nós, vendedores da Amazon, às vezes não damos bola para o valor que o livro tem. Eu comecei a fazer pesquisas, quando eu comecei dentro da Amazon, uma pessoa que eu conhecia sempre falava, livro é o poder, sempre comprava livros. Eu comecei a comprar alguns livros na Ocean State, que é uma loja que tem aqui nos Estados Unidos. Comecei a vender por preços bons. Depois o meu cunhado entrou também como vendedor na Amazon, se especializou em vendas de livros, começou a vender bastantes livros. E eu sempre olhava isso com o olho torto. Falava, gente, vender livro, né? Nunca me despertou tanta atenção. E quando eu descobri esse vídeo do Jeff, eu sabia que a Amazon tinha começado com livros, mas eu não sabia a fundo como tudo começou. E quando eu vi esse vídeo que vocês viram no início, eu falei, uau, como essa decisão foi sábia. E hoje no mundo Amazon, eu vejo muitas pessoas começando, e muitas dessas pessoas naquela fobia de liberar categorias, naquela fobia de liberar marcas. Ah, eu não posso vender isso, eu não posso vender assado. E muitas, eu tenho quase certeza que 99% de todas essas pessoas não pensam nessa opção de vender livros, né? E muitas dessas pessoas acabam investindo dinheiro desnecessariamente no início, não que não seja uma boa liberar categorias. Eu sempre sugiro para as pessoas que liberem, sim, categorias, que contratem serviços especializados, mas, inicialmente, você tem que começar o seu negócio podendo vender aquilo que você pode. E livros, às vezes, passa despercebido, né? E, diante de tudo isso, eu comecei a pensar, inclusive, para o meu negócio, o quanto isso poderia melhorar e me ajudar. Então, fazendo algumas pesquisas, eu comecei a buscar mais informações, ir mais a fundo. Eu entrei em vários sites, comecei a fazer pesquisas, eu entrei dentro do Tactical Arbitragem, e passei a conhecer o Search Library, que seria a busca de livros dentro do Tactical. Vocês já devem ter visto em outros vídeos meus aqui, falando que eu não uso esse tipo de pesquisa, que, aliás, eu nem conhecia. Agora, eu já conheço, já estudei, já aprendi. Também, entrei em outras plataformas, como o Kipa, e entrei dentro do Tactical Bucket, que é onde eu consigo extrair informações relacionadas aos que os vendedores vendem. E, para a minha surpresa, olha só, eu vou deixar aparecendo aqui na tela, daqui a pouquinho, para você, um gráfico onde os 50, preste atenção, os 50 primeiros vendedores da Amazon, 39% deles vendem livros. Isso mesmo, 39% dos 50 primeiros vendedores vendem livros. Gente, e tem vendedor que tem mais de 130 mil listings. Não é quantidade em estoque, é listing em seu catálogo. Então, tem gente vendendo muito livro. Seguido aí os livros, nós temos com 15% CDs e vinils. Desses 50 vendedores, 15% deles estão vendendo CDs e vinils. Dá para acreditar nisso, gente? Uma coisa que a gente acha que é tão antiga, do passado, e os grandes vendedores ainda vendem isso. Então, 15% CD e vinil, 39% nos livros. Seguido desses dois old school, livro, CD e vinil, nós temos os eletrônicos, com 12% aí nessa fatia, nessa pizza que vocês estão vendo. Olha a diferença. O livro, três vezes mais que eletrônico, gente. E depois de eletrônico, nós temos os cosméticos, né? A categoria Beauty aí, representada com 10%. E na sequência, vocês podem ver as pequenas fatias no gráfico, que são as outras categorias. É muito interessante ver isso, e é bom para você que é vendedor, que você que está começando agora na Amazon, você começar a pensar também diferente, em vez de buscar outras alternativas, por que não pesquisar um pouco mais sobre livros, tá? Isso é uma boa opção. E o mais interessante, também buscando nessas pesquisas, é que eu notei que não é somente livro novo, é também livro usado. E aqui nos Estados Unidos, quem mora aqui, geralmente os vendedores que me seguem estão aqui nos Estados Unidos. Existem muitas lojas físicas vendendo, os famosos cebos, né? Vendendo livros usados aqui, a preço de banana. Quantas vezes nós, andando, a gente encontra um yard sale, ou garage sale, que é aquela venda de garagem, com tantos livros antigos. Até mesmo no Goodwill, no Salvation Army, você entra e você encontra esses livros. Você já parou para escanear? Escanear, para quem não sabe, é o ato de verificar o preço de venda de um produto na Amazon. O vendedor que faz FBA, principalmente Retail Arbitrage, ele sabe o que eu estou perguntando para ele. Então, eu quero perguntar mais uma vez, e você deixa nos comentários. Você escaneava livros? Eu mesmo, quando saía para fazer Retail Arbitrage, quase não escaneava livros. Sempre escaneava quando eu ia dentro do Goodwill, no Salvation, para ver se encontrava algo bom. Porque eu já presenciei livros sendo vendidos por 1, 2 dólares no Salvation, e depois revendidos na Amazon por 50, 80 dólares. Dá muita grana. Principalmente, vai ficar uma dica aí valiosa, livros acadêmicos, livros para escola, para você estudar. Tá joia? E vendo tudo isso, eu quis trazer nesse conteúdo aqui hoje para vocês. Então, essa dica dos livros, e eu quero mostrar para vocês, na tela do meu computador, dentro do Tético Arbitrage, como você pode fazer busca de livros, e as lojas que eu recomendo para você fazer a sua pesquisa no Online Arbitrage. Por que eu vou fazer isso? Pensando em você, assistente virtual, que hoje trabalha buscando produtos para esses vendedores. Eu nunca falei isso no meu treinamento, então, eu venho complementar esse ensinamento aqui no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá. Bora para a tela. Então, aqui pessoal, já na tela do meu computador, eu quis trazer para vocês, primeiramente, o Kipa. Para quem quiser conferir, basta entrar no Kipa, ver, selecionar data, top seller list, e você vai ter aqui, todos os vendedores. Aqui nesse caso, está mostrando, os mil primeiros vendedores. E eu retirei, e joguei aqui no meu Excel, os 50 primeiros vendedores, fazendo essa pizza, que foi aqui que nasceu o gráfico, que vocês viram ali atrás. Tá joia? E também vocês podem encontrar aqui, entrar e ver a quantidade de listings. Vocês lembram que eu disse que tem vendedor aqui, no caso, esse cara, Janssen Books. Estou dando aqui o zoom para vocês verem. Janssen Books, ele tem mais de, olha só, 96% de rating, mais de 745 mil reviews, e hoje ele tem 153.709 livros na vitrine dele para vender. Então, por isso que ele vende muito, e consegue bastante ratings positivos. Ok? Bora para o Tático Arbitragem agora. Aqui no Tático Arbitragem, do lado esquerdo, vocês vão ver a aba Libre Search. Vocês têm as opções de procurar, que é a primeira. depois o View Delivery, que seria ver o que você encontrou, fazer o download dos arquivos para o Excel, para você poder analisar, e depois, você também pode salvar, para deixar aqui no seu Tático, e analisar mais tarde. Ela é muito simples. Ela tem o cache, que vocês já sabem como funciona, essa busca, geralmente, a gente usa de um dia aqui, e você tem, é como se fosse uma pesquisa normal, não vou ficar falando muito sobre isso, mas ela já vem refinada, com os sites que vendem livros. Alguns não estão aqui, um exemplo, um site que eu gosto muito, que é a Book Outlet, depois eu abro para vocês verem, mas, nesse caso, tem a AB Books, e vocês aqui do lado, do lado direito, vai ter o Easy Book dele, para que vocês façam, a escolha da categoria. Você pode ativar, o Scam Best Sellers, que seria, os mais vendidos, ou desativar, e aqui, ele já vai trazer para vocês, no nível 1, eu quero, você quer buscar por Books, que são livros, no nível 2, você quer, qual tipo de livro, aí fica ao seu critério, você pode escolher aqui, LOL, que seria para os advogados, e tem o nível 3, que seria, o tipo de livro, que você quer buscar, dentro da categoria, de leis, né, então, para biografias, administrativas, de constituição, hoje, eu acho que a constituição, está pegando muito, aqui nos Estados Unidos, então, deve estar tendo, muita procura, devido às eleições, aqui, e aqui, simplesmente, você, nomeia a sua pesquisa, faz os seus filtros, aqui no Tético Arbitrage, e manda procurar, como que é o resultado, dessas buscas, isso que eu achei interessante, ele traz os livros, que ele encontra, na Bbooks, mas ele também, traz os livros, que ele encontra, barato, dentro da Amazon, que aconteceram, quedas, que é o chamado, flip, né, que é você, comprar na Amazon, barato, hoje, para revender na Amazon, amanhã, com um preço maior, como nós tivemos, agora, a semana do Black Friday, muitas pessoas, fazem isso, compram barato, dentro da Amazon, guardam, e revendem, no Natal, com um preço maior, ou, tendo um lucro, né, mesmo que seja, um lucro mínimo, aí, de 10, 15%, mas, ganhar dinheiro, é assim, mesmo tendo lucros, pequenos, tem muita gente, que faz isso, então, essa parte, do Busca de LibreSearch, ela não é muito usada, pelos vendedores, eu mesmo, não usava, já coloquei, algumas pesquisas rodar, já encontrei livros, já comprei livros, por ela, e, passou a fazer parte, das minhas buscas, de pesquisa, aqui, dentro do Tético Arbitrage, não desprezando, a busca normal, você também, pode fazer a busca, aqui no Product Search, aqui dentro do Product Search, você vai precisar conhecer as lojas, então, um exemplo, você pode escrever, Book aqui, que ele vai te trazer, a maioria das lojas, que, vendem livros, olha só, Christian Book, Book Amelion, Book Depol, AB Books, que nós mostramos lá, a Book Outlet, que eu gosto muito, provavelmente, deve estar, no hospital, quando eu falo hospital, o pessoal me pergunta, Elisandro, o que é o hospital do TA? O hospital do TA, vocês vão ver aqui, dentro do site, tacticalbucket.com, na parte superior, ou seja, aqui no menu, vai ter uma opçãozinha, TA Coverage, que seria, cobertura do Tético Arbitrage, então, você vai ver, todas as lojas aqui, olha que engraçado, lojas, que não estão funcionando, igual essa, 4SGM, está no TA Hospital, então, vamos ver aqui, a Book Outlet, olha aqui, o que eu disse, a Book Outlet.com, que é essa loja, aqui, que tem, muito livro barato, você ainda ganha, um cashback, de 5%, e está no, TA Hospital, como mostrado aqui, isso está acontecendo, muito dentro do Tético Arbitrage, as pessoas, já me mandaram, várias mensagens, Elisandra, eu fui procurar uma loja, e ela sumiu, eu falei, está no hospital, elas dão risada, e não entendem, o porquê eu falo isso, mas aqui, vocês podem ver, TA Hospital, você pode até filtrar, e olha, a quantidade, de lojas, que vocês vão encontrar, no hospital, em manutenção, do Tético Arbitrage, mas resumindo, você tem, outras, grandes lojas aqui, que você pode procurar, por livros, tanto aqui, no Product Search, que seria, a busca regular, quanto também, no Liberty Search, que seria, essa nova forma, que o Tético, tem, especializada, na busca de livros, não foi uma explicação, completa, sobre como fazer, o online arbitrage, dentro do Tético Arbitrage, mas foi, para que você, conheça, um pouco mais, essa situação, esse tipo de busca, e se você, não tem o Libre Search, liberado, dentro do seu Tético, entre em contato, com o pessoal, do Tético Arbitrage, pede, para eles liberarem, para você, fazer um teste, por uma semana, que talvez, vale muito, a pena, você começar, a focar, um pouco, das suas pesquisas, em livros, começar a pensar, fora da caixinha, deixar de procurar, aqueles mesmos, produtos, todos os dias, e também, começar a diversificar, as suas buscas, beleza? Era isso, que eu quis trazer, nesse vídeo de hoje, um ensinamento, bem rápido, básico, para tentar, mudar aí, a sua mentalidade, e eu espero, que eu possa, ter te ajudado. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, deixa aqui embaixo, o seu comentário, o que você achou, desse vídeo, o que você vai fazer, de agora em diante, para que tudo, mude aí, nas suas pesquisas, e, me deixe saber, comenta, não deixe de curtir, o like maroto, compartilhar esse vídeo, se inscrever, também, lá no nosso Instagram, e bater um papo, comigo lá, beleza? Eu sou, Elisandro Moreira, fundador da Academia Amazon, e nos vemos, no próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!